da cidade do Judiciário Brasileiro. O artigo se chama Muito Barulho por Nada, aproveitando um título de Shakespeare. E aí começo assim. Li três vezes as tais reportagens que eu ponho, entre aspas, feitas, porque é um disfarce de reportagem, é bem estilo americano, aliás, porque aqui a gente fez um jornalista americano. O sujeito pega um pedacinho, aí ele faz a indução ao leitor, olha, eu estou induzindo você a interpretar dessa forma como eu gostaria que você interpretasse. Só que se a gente eliminar as informações do repórter, dito repórter, e ler precisamente só a frase, a gente vai ver que não tem nada. Então, li três vezes, eu cheguei a ler três vezes para ver se entendia que havia uma denúncia, eu não conseguia enxergar a denúncia. As tais reportagens feitas com invasão de privacidade no Poder Judiciário Brasileiro, e nada encontrei que pudesse comprometer o juiz e o promotor, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Compromete, sim, os autores e os apologistas da invasão, ou seja, quem dá publicidade ao crime. Todas as vezes em que participei de uma audiência em tribunal, assisti o juiz conversando sigilosamente com as partes, com o promotor ou com o advogado de defesa. Nunca vi um lado reclamar do sigilo da conversa com o seu antagonista. No caso da Lava Jato, com certeza o juiz que conduziu tudo isso, o juiz Sérgio Moro, tem não só o direito, mas o aplauso da nação espoliada de acertar com a promotoria os melhores meios para combater a corrupção e denunciar os fora da lei. Não foi assim na Itália, na grande operação Mãos Limpas, de combate à máfia? Gente, nós estamos falando sobre o bem derrotar o mal. Tem gente que ficou do lado do mal tentando derrotar o bem. Vocês estão notando isso? Estamos falando de um judiciário que procurava conter aquela praga da corrupção que tanto enfraqueceu esse país. Segundo parágrafo, não se trata de argumentar ad hominem. É um termo latino.